Angelina Plus Size ao vivo pra você! O melhor do Plus Size pra você! Estamos em Itaboraí, mas entregamos na sua casa, tá? O melhor do Plus Size pra você, Plus Size feminino! Olha aqui, bora lá! Chegou! Maravilhosa! Quem tem? Angelina Plus Size, Itaboraí! Angelina Plus Size, fica aí! Fica aí, olha aqui! Quem tem? Quem tem? Olha esse! Olha, transpassado! Que riqueza! Maravilhoso! Chama no zap da loja, olha esse aqui, ó! Uh! Quem tem? Angelina Plus Size, uh! Olha esse agora! Olha esse! Top! Aí! Viscose, bolsinho, olha! Viscolinho! Ui! Maravilha! Tá? Maravilhoso, Angelina! Chama no zap da loja, 21-998-534610! Enviamos para todo o Brasil! Já falei certo? Dá valor certo! Isso! Segue essa página! Angelina Itaboraí para o site, porque a outra página, você que tinha outra página, a outra página foi tirada do ar! Facebook tira todo mundo do ar! Só que ele tira tudo quanto é artista! Então pronto, me tirou! É isso! E tô aqui de novo! É isso! Eu sou brasileira! Tô aqui! Bora lá! Mostra aqui! Cadê o... Cadê o... Aqui! Tá com o Natália aqui, ó! Mostra aqui! Aí! Esse, Natália! Esse! Gente, lindo! Olha! 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 Maravilhosa! Eu visto o 56, tá? Olha, gente! Ele vai dar até o 60! Aperta! Bisco lá, que vai dar boa! Apertadinho vai dar o 60! Vai! Aperta o 60! É! 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 Ó! Pra quem gosta de um decote, só! Quanto? 99,99! Vai acabar, hein? Vai acabar! Ó! Chama no zap, porque são poucas as pernas! Você tá vendo aí! Acaba rápido! Tá? Isso! Lindo! Lá, igual da porta, né? Tá! Agora esse que eu mostrei ali! Do biscoide! Lindo! 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 Bolsinho! Lindo! Regula no busto! Lindo! 99,99! Cabe! Em pessoa até o 62, não cabe? Isso aí! Ó! Cabe! E essa bludinha que você tá vestida aí, por acaso? Por acaso! Por acaso! 24,99! Por acaso! E aí, a bermudinha? E a bermudinha estava 49,99! Para! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Para você! Aí! Mostra aqui o macacão saia! Chamise G4, trazer o macacão saia! Traz! 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 Isabel tá aqui com a gente! Isabel! Isabel! Olha aí, Isabel! Chama no zap, tá lá, Isabel! A vencedora do... Que ganhou o macacão! Maravilhosa ela! É! 92, com o patrocamelo! Cristina! Isso aí! Cristina! Cristina! Cristina vai vir buscar o prêmio dela! Tá? Lembra daquela live que eu fiz, premiada? Ela ganhou o macacão! Pega pra mim o macacão que ela ganhou o pacuco nos meus tracos! Aqui! Luzinha! 24,99! Que mais tem aí? Pantacu maravilhosa! 64,99! Chamisa aqui! Chamisa! Deixa eu mostrar! Deixa eu mostrar! Deixa eu mostrar! Espera aí! Aqui é esse modelo! Nathalia Muncha estopa! Chamisa! Gente, lindo! Tamanho G4! G4! Sabel! Chama no zapo, amor! Deixa o queijo! Deixa o queijo! Deixa o queijo! Tranquilo! Tranquilo! Deixa o queijo! Olha, gente! Que lindo! Temos dito também! Maravilhoso! Isso! Bom, vocês sabem que já falei que a página foi tirada do arco, agora você precisa curtir isso aí! Aí! Bota a mãozinha! Nos ajuda a ficar de pé! Estamos começando de novo! A gente tinha 78 mil pessoas, hoje estamos com 10 mil! Se você quiser fazer parte de mais desses 10 mil aí da Angelina, tá? Clica aí! Segue a página! E clica no mãozinha, tá? Olha, esse macacão, a Cristina ganhou! Tá? Ela fez grupos... Ela compartilhou nos grupos! 92 grupos! Ela printou e mandou pra gente! A gente contou, conferiu 93 grupos! Entre todos ela... Entre todos ela foi a vencedora, tá? É isso! O que mais? Quem vai mostrar? A Cacão sai aqui! Só mostra o modelo! O modelo é esse, gente! E a estampa é essa! Entra aí, minha princesa! Deixa ela entrar aí, minha gata! Fica à vontade, querido! Aí! Agora, ao vivo! Pronto! Pronto! Estamos ao vivo! R$ 139,99 pra vocês! Aí! Pronto! Aqui, ó! Vem falar comigo! Vem abraçá-la! Tá? Graças a Deus, hoje a gente pode abraçá-la! Tá? Não, 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 não! Obrigada, meu amor! Tá? É! Então, daqui a pouco, você... Ah! Mas você vai falar! Ele tá! Aguenta aí! Segura aí! Vai embora ou não? Aí! Cadê? Mostra! Isso aí, o quê? Não! Tá muito grande! Olha o tamanho do vestido! Lactitex atrás, gente! Piscolinho! Gente, por favor, compartilha a página! Segue a página, gente! Segue a página, gente! Olha que lindo! Olha que lindo! Bora! Vira, vira! Olha! Gente, isso é grande! Quem entende? Uhul! A gente tá por trás e tem, gente! Aí! Ó! Lindo! Estampado! Cadê o ferrinho que eu comprei? Deu tempo, não! Não deu tempo! Mas tá ali, gente! Vamos lá! O ferro tá ali, hein! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Nós tamo aqui com o ferro pra passar, que não deu tempo! Vocês vão pensar que é brincadeira, menina! Aqui, ó! Vou tomar até água, ó! Hã? Ferrinho pra passar! Nós até separamos pra passar! Daqui a pouco tá passando! Tá? Vestidinho maravilhoso! É muito vestido pra você! A promoção de 24,99! Uhul! As bonecas! Tendo mostrões as bonecas aqui, Angelina! Eu não sei o quê, gente! Meu Deus do céu! Ai, quanta luna! Pronto! Quanto? Apenas 79,99! Tamanho grande, elástico atrás! Essa blusa de cia, Gal! Quanto? Apenas! 64,99! Esse macacão! Macaquinho! 99,99! Angelina! Blusa! Aqui! Promoção! Permuda! Pegou o quê? Mais uma calona! Outra cor! Maravilhosa! Isso é rápido! 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 Ó! Blusa! 24,99! Blusa! 24,99! Pra você! Calça! Pra acabar! 24,99! Live subindo! Olha aí! Gente! Chama no zap da loja que entregamos na sua casa! Essa lá daqui! 24,99! 24,99! Patrícia, Costa, Isabel! Tá aqui com a gente! Ô, gente! Obrigado! Deus abençoe! 24,99! Isso! 24,99 também? Ó! Tudo, Angelina! É muita blusa pra você! Tá? Chama no zap da loja! Isso! Entregamos para todo... Brasil! Brasil! Madre amada Brasil! Aqui! Ele marca aqui maravilhoso! De novo! 24,99! É isso aí! Chato de ceda! Uh! E muito mais coisa pra você! Aí! Lindo! Uhul! Chama no zap da loja! As meninas vão... Chamar você a vender! Chamar você! E muito mais coisa! Uhul! Vem pra Angelina! Gordinha! Charmosa! Vem pra Angelina! Vem pra Angelina! Vem pra Angelina! Maravilhosa! Angelina! Vem! Angelina! Fui size! É top! Empregamos para todo o Brasil! A nova do Brasil! A nova do Brasil! A nova do Brasil! Verãozão, hein? Maravilhoso! Vem pra Angelina! Alto astral! Camila! É aqui na Angelina! Fui size! Maravilhoso! Patrícia! O material da calça é bem escolhido! É você muito mais bonita! Vem pra Angelina! Compartilha essa line! Vem pra Angelina! Vem pra Angelina! 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 É muita... Angelina! Fregando pra você! Só coisa boa! Então segue essa página! Você só vai ver a coisa boa aqui! Tá? Segue essa página! Chama a gente no zap! 219-98-53-4610! Tá aqui em cima da publicação! Tá? E nós temos muita roupa aqui pra você! Tá? Segura de glomir, Natália! Por favor! Nós temos muita coisa boa pra apresentar pra você! Estamos em 34 pessoas aqui! Graças a Deus! E segue a página aí, gente! Dá a sua curtida! Manda um bichinho! Escreve qualquer negócio aí! Escreve de onde você é! Pra gente saber até onde essa página vai indo! Pessoal perguntando se tem calça preta! Tem calça preta? Calça preta tem onde? Vou mostrar já já! Pera aí! A palavra do Senhor diz... Bem-aventurados os que choram! Porque serão consolados! Uh! Confesso pra vocês que eu tenho chorado aí alguns dias! Mas... A palavra do Senhor é forte! Ele já me disse aqui que eu vou ser consolada! Então receba aí! Seja você consolado também! E já me dá licença aqui, meu bem! Dá licença que eu cheguei! Eu cheguei! Uhul! Cheguei! Ai, essa conta ficou maravilhosa, hein, Angelina? Cheguei! Calça! É isso aí! 24,99! Vieta! Ah, linda! Animal... 24,99! Animal Print! Vou mostrar já! Essa aqui! Esquece não! Mara... 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 Ainda temos calça preta! 49,99! 49,99! 84,99! Uhul! Live subindo! Ó! Mais essa! Ó! Mais essa! Tá? Bolsinho! Crepe de lastano! Bolsinho! O que mais? Mais essa! Missão de jeans! É bem galinha, na verdade! Mais essa! Verde militar! Maravilhosa! Joga uma blusinha estampada! Agora tá animal print! Maravilhosa! Olha! Tá vestindo a outra live! Assiste as outras lives aí da página! Tá? E aqui nós temos a jeans bordada! Tá? Ó! Especialmente pra você! Tá? 120,00! É isso? 139,99! Tem uma calça grande diferenciada, né? Tá! Ó! Tá? Chama no zap da loja! Tem muito mais coisa! Quanto a curva podemos usar? Vai ficar com a curva! Ah! Angelina! É de Biscolaicra! Meu Deus! O que você quer? Quanto a curva aqui de Biscolaicra? Isso aqui? Tá! Isso! Chegou uma bateria de Biscolaicra! E esse é o transpassado maravilhoso, tá? Isso aí! Maria da Glória! Maria da Glória! Maria da Glória é nossa amiga que vem de longe também! Tá aqui com a gente! Eu acho que o telefone dela, quando toca a Angelina, ela já faz... Ela já vem! Angelina! Ela já faz! Porque eles chamam... Aí Maria da Glória! Entra com a gente! Entra aí! Obrigada, princesa! Deus te abençoe! Ó! Tá? E muito mais coisa, gente! Quer roupa fresquinha? Hã? E aqui! Fica muito mais coisa, fica pra próxima! Pra próxima! Live! Tá? Beijo! Deus te abençoe! Compartilha essa aula aí, por favor! Bota sua mãozinha aí! Meu! Meu! Linda! Que adora blusinha chique! Chique! Isso, Flor! Isso! Chama no zap da loja! As meninas vão mostrar pra você! Tá? Bota sua mãozinha! Ó! Um beijo! Tá? Deus te abençoe! Cada um de vocês! Não se esquece! Aqueles que choram! Hoje o choro pode durar uma noite mais alegria! Vem pela manhã! Como que faz isso? O choro dura uma noite mais alegria! Vira, vira, vira! Ela me vem pela manhã! Eu creio! Eu creio! Chega aí! Chega aí! Chega aí! O meu mano! Aí! O choro dura uma noite mais alegria! Oi, Michele! Cadê você? Vem pela manhã! Pela manhã! Eu creio! Eu creio! Ainda que a figueira não floresça! Que não haja fruto na vide! E o produto da oliveira minta! Todavia eu me alegrarei! Todavia eu me alegrarei! Todavia eu me alegrarei! Porque a nossa alegria vem do Senhor! Tchau! Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!